E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Olha só, hoje eu tô aqui com a rapaziada que lançou um clipe Nós é Favela, aqui da Zona Leste da cidade de Manaus. E eu resolvi falar com eles aqui pra eles passarem pra vocês a visão de como foi o antes, o durante, e o depois desse grande projeto que eles tiveram aí. O clipe já tá lançado, vocês vão poder acompanhar o projeto deles no canal deles, que vai tá aqui na descrição do vídeo, geral que vê essa entrevista. Chega lá no canal, se inscreve, vamos lá fortalecer os trampos dos caras. E hoje eu tô com a proposta aqui de entrevistar eles a fim de saber como é que foi esse processo antes da gravação, durante a gravação, e nada mais nada menos do que eles mesmos pra me falar. Então com vocês aqui, a rapaziada aí, pode falar com... Salve rapaziada, mano, o antes do clipe começou o seguinte, tava funcionando a batalha da pista ali, né, aí por conta da pandemia teve que parar, né, mas antes disso a gente já vinha conversando, trocando uma ideia, aí eu, o Mano Casca, aí, mano, bora fazer uma saia e tal, bora daqui da pista, porque assim, ninguém tinha lançado, entendeu, uma parada dessa, aí a gente teve essa ideia, mano, demorou por causa do corre de cada um, que nem todo mundo é empregado, tá ligado, aí o corre é difícil pra conseguir a verba, aí, não posso citar valores aqui, mano, mas aí eu vou dizer que não foi fácil não, ó, mas aí a gente conseguiu, e esse é só o primeiro de muitos que vai sair, tá ligado? O Favela 2 tá vindo aí, o Favela 2. Pois é, então, família, salve família, eu sou Andrade, é, o processo do nosso som, mano, foi uma parada meio difícil pra nós, porque foi o primeiro som, e pra muitos que é da pista, é uma conquista, entendeu, o nosso som foi Troncos e Barranco, o clipe também, mas graças a Deus, Deus abriu a porta pra cada um de nós, e conseguimos algum valor pra gravar o clipe, gravar o som, então, não foi fácil, mas nós tá aqui, entendeu, pra explicar pra vocês que vocês podem seguir o sonho de vocês, não desistam, entendeu, que a gente tá aqui, nós é a Favela, e Andrade conta com isso. É, isso mesmo, é, mano, ei, não desiste do seu sonho não, mano, salve salve, mano, o Scott, mano, o Cássio que me chamou pra gravar o som, tá ligado, é, é assim, mano, se tu tem um sonho, corre atrás, tá ligado, é nóis. É isso mesmo, salve salve, ó, Cássio que me ensinou aqui, ó, mano, mano, pra mim é a maior satisfação, ó, ter essa rapaziada aqui, ó, ter conhecido essa rapaziada aqui, ó, tu é doido, cara, pra mim de coração, ó, a gente aqui não quer, não quer dinheiro, mas se vier, obrigado, ó, o que a gente quer é ter o nosso reconhecimento, mano, mostrar o que a gente passa no nosso dia a dia, o que a gente vive, porque a gente não veio lá de condomínio, a gente não veio do Ponta Negra, não veio do Manauara, ninguém faz compra aqui em Manauara, não, mano, a compra aqui é na beira, eu acho que é a do vizinho mesmo, dando as forças um pro outro, e esse nosso som aí, ó, foi com muita glória, mano, muita fé de Deus e muita benção aí, que Deus abençoa nós, agradeço muito aí, ó, mano, o Cam, mano Andrade, mano, o Scott, pô, vocês já são, já faz parte da minha vida, mano, e sucesso, mano, favela parte 2 tá vindo, não vai pensar que é fácil não, vagabundo, mas se tu ligar pra dificuldade, mano, tu vai ficar na dificuldade todo o tempo, mano, pensa que o que vem de ruim é pra melhorar. Então, gente, falando pra nós aqui, qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram na hora de gravar, porque eu vim aqui conferir onde os caras estão fazendo a Batalha da Pista, né, hoje a gente tá aqui gravando, mas... Batalha do Casca. Batalha do Casca, né, então... É isso aí, né, o... O Cam tava me falando aqui que ele foi me mostrando os lugares aqui, eu vou tá deixando pra vocês um pouco aqui das imagens, enquanto eu estiver falando, da imagem dos lugares onde eles gravaram o clipe, vocês podem ver que teve uma grande dificuldade, né, pra gravar, embora a força de vontade da galera aqui dá pra ver que é imensa. E fala pra nós sobre essa... Esse eu-me-star que vocês tiveram de gravar, tipo, é um local onde o da hora é porque é a comunidade aqui de vocês, né, mano? Sim, sim, a gente fez fazer um bagulho diferente, tipo, mostrar a favela de verdade, o que acontece na nossa realidade, o que a gente passa, e eu acredito que não é só a gente que passa o que a gente quis passar, entendeu? Muita gente passa pela mesma dificuldade, mas aí todo mundo tem potencial pra conseguir o seu som, entendeu? E a maior dificuldade que a gente teve também sobre o som é porque foi o seguinte, mano, o mano aqui foi assaltado, perdeu o celular, entendeu? A gente não conseguia trocar ideia pra se encontrar pra ir na gravadora, foi o maior corre-corre. Eu, mano, Casca, pegamos chuva, acabamos não conseguindo gravar no dia, teve que marcar pra outro, e o mano viajou lá do som, foi correria pesada, mano. Demorou, era pra ser saído em 15 dias, demorou mais de um mês, entendeu? Aí, até que no clipe não teve muita burocracia não, mano, mas aí deu tudo certo, graças a Deus, o apoio de todo mundo aí, do Antônio lá e tal, que Deus fosse pra nós. E, é assim, mano, a gente conseguiu, graças a Deus, e se Deus quiser não vai ter mais obstáculo, porque a gente já tá acostumado com o calo, entendeu? Uma visão assim, aí, é isso, mano. Tem tempo pra passar, mas aí todo mundo consegue, o que quiser, mano. Pois é, família, o nosso maior obstáculo, porque, cada um de nós aqui, eu, por mim, mano, eu ia fazer isso antes, entendeu? Eu ia fazer a parte do meu som sozinho, mas eu vi essa família, entendeu? E, graças a Deus, eles me fortaleceram. Mas, a gente teve muita dificuldade em alguma parte. E, no dia que a gente foi gravar, eu também peguei chuva, eu cheguei lá primeiro, os meninos lá, chegaram lá depois. E, foi correria, entendeu? Foi correria, mas a gente passou por cima desse obstáculo, entendeu? A gente passou, a gente conseguiu pular essa parte dessa fase, entendeu? Como o Cascai diz, né, é do pequeno que se faz o grande, tá ligado? Mas, mano, ninguém conquista nada sozinho, tá ligado? Me agradeço muito o Can, o Andrade, o Casquinha, que você me ajudou, tá ligado? É, tipo, mano, nosso som foi feito na favela, mano. Vai falando de favela, falando de tudo, tudo que acontece. E a playboyzada, mano, é, tipo, eu queria gravar num lugar bonito, só que não dava, mano, não dava, tá ligado? É, favela é favela mesmo, porque eu cresci na favela, ninguém não me deu nada, tá ligado? Mano, ninguém vai correr por nós, mano, se tu não correr por ti, ninguém vai correr por nós, tá ligado, né não, Casquinha? É isso mesmo. Pode pegar a visão, que é isso mesmo, ó. Pra mim é satisfação, mano, participar de um bagulho desse, quem diria eu aqui, mano, o Mike aí que já morou na rua por tempos, fichador, fez o que fez, mano, se fez em cima de busão, e cantei rap desde o tempo de praça do congresso, batalhando por aí, mano, fazendo o que fiz, e pra mim chegar aqui, ó, mano, pra mim, ó, pra mim tá com essa rapaziada aqui, eu me sinto em outro patamar, mano, só por tá perto deles, e, pô, obrigado, falar da dificuldade pra nós gravar isso, caralho, mano, foi bagulho doido, mano, foi bagulho doido, ó, satisfação aqui, ó, muito respeito aí pelo Manu Khan, mano, desde o começo aí, que eu faltei com a grana do, ó, pega uma visão, eu faltei com a grana pra nós gravar o som primeiro, pra nós chegar no estúdio. Manu Khan veio me buscar, um dia de gravar o som, veio de modo que me pegar, e eu falei pra ele, mano, eu não tenho dinheiro pra interar o som, mano, não tem como eu gravar aqui, eu não tenho dinheiro. E ele chegou comigo, e me deu uma visão de, de verdade mesmo, morra, cara, esse compromisso, e pá, assim, ó, na hora eu pude me sentir um pouco mais, um pouco chato com isso, mas, percebi que era verdade, compromisso, porque o rap é compromisso, e ele me passou uma visão que eu sabia, mas não tinha, e nós fomos pegar um MC ali, ó, mano, que é o Andrade aqui, o mano Andrade, pra gravar com nós, nós sem contato, que ele foi assaltado, e fomos subir pra Nava Floresta pra buscar ele, nisso nós fica de molho, numa esquina, onde nós não estamos nem nos quebrados, gente de olho em nós, pensando que nós era ladrão, porque nós estávamos esperando um compromisso que nós não sabia nem se ia acontecer, nós tava contando com a sorte e com muita fé em Deus, não aconteceu, mano, num dia, nós peguei uma chuva, voltei um pra casa embaixo da chuva, e eu chegando em casa, eu fui jogar um futebol, e quando eu chego em casa, depois do futebol, eu já tô sabendo que os caras conseguiram gravar, e fizeram o bagulho, mano, e fiquei triste, mano, mandei uma mensagem aqui pro Mano Scott, pensei que eles estavam me tirando, porque eu tinha pegado chuva, tinha feito tudo, só que, isso é quando Deus quer, mano, é tudo no tempo dele, e acontece no tempo de Deus, deve ser Doce Veneno Rap, é nóis, é só um primeiro de muitos. Pois é, gente, olha aí, ó, pra vocês verem, né, a dificuldade, todo mundo tem, mas os caras aqui foram, persistiram pra gravar o clipzão aí, eu vou tá deixando o clipe pra vocês verem aqui um trecho, pra vocês verem como é que é, e a letra de vocês, o que basicamente vocês falavam, eu ouvi a letra, mas eu quero que vocês falem aqui, é, o que vocês queriam atingir com os versos e tal e tudo, fala pra rapaziada aí um pouquinho. Cara, da minha parte, é, é tipo assim, mano, passar a visão, porque geralmente quando o cara tá lá embaixo, ninguém olha pro cara, ele só humilha, entendeu? Aí quando ele consegue alguma coisa, geralmente de perto já fica de olho, tipo, ah, esse cara, ele tá fazendo coisa errada, tá ligado? Aí eu tô curioso, pra saber que tu sabe, né, passar? E outra parada assim, que eu falo assim, a partir do momento que você vê um pedaço de você materializado, eu tô falando do meu filho, mano, porque antes de eu ter filho, eu tinha a grana que eu tinha, mano, eu trabalhava, morava sozinho, eu tinha a grana pra caralho, eu gastava absurdamente assim, sem pensar, entendeu? Sem pensar dois vezes, seiscentos paulo numa noite, entendeu? Era foda, mas aí depois que meu filho veio, mano, eu tive que parar pra pensar, pô, mano, eu tô fazendo coisa errada, eu tenho que juntar grana pra poder sustentar meu filho, porque um filho nada não é fácil não, mano, ainda mais quem tem dois, três, quatro, tá ligado? Na favela, na favela é foda, mano. E assim, mano, eu ataquei os políticos mesmo, mano, porque eles são filha da puta mesmo, ladrão, mano, eu encho a boca pra falar isso, porque é verdade, mano, ninguém se salva dali, só Deus sabe quem que tá certo, quem trabalha honesto ali. E outra parada, mano, que eu falo no finalzinho também. Bom, a minha letra foi escrita na madrugada, entendeu? Aí vem a gente tá só querendo uma questão, são tantas perguntas, tantas perguntas pra uma questão, entendeu? E eu, pô, mano, na minha letra eu falo que mais um dia a gente sobe o morro, tem tanta gente, tanta gente que sobe o morro pra chegar na escola, pra chegar no trabalho. Na favela, aqui em Manaus, tem gente que fala, ah, não tem morro, não tem morro, mas tem ladeira, entendeu? Então eu considero isso como um morro, entendeu? Tem ladeira pra caralho. Tem pessoas que sobe todo dia uma ladeira, uma ladeira pra conseguir um pão, entendeu? Um real pra conseguir um pão, entendeu? Dá pra tomar uma dose, gente. É, mas dá pra tomar uma dose. Mas enfim, mano, mas o dia que sobe, olha aí, ó, mas o dia que a gente sobe o morro, tantas pessoas que sobem e, pô, tem outros aí que tão no carro de boa, um dia comum pra vocês é estranho para os outros, entendeu? Pra ti é comum subir uma ladeira, pra ti é comum subir uma ladeira, um morro, mas pro outro não, tá de carro, mano. É, tá certo. Tá pouco se fodendo pra ti, mas enfim, aí passar por tantas coisas, a televisão pra completar, mano, a televisão, a mídia, a própria mídia manipula vocês, manipula. Não vou falar que manipula só vocês, porque manipula também, de uma forma ou outra eu tô usando alguma coisa, tô usando Facebook, celular, tá manipulando, de alguma forma você se enterta em coisas que manipula, te tira do tempo que você deve tá pensando, pensa em outras coisas melhores, entendeu? Ou você vai perder tempo no celular, vai te manipular. E eu tiro chapéu, palestra de todo mundo, entendeu, mano? Mas eu fiz a minha música também, mano, eu tô consciente, mano, tava consciente, entendeu? Pô, respeita, todo mundo sabe, mano, você respeita, tu tá no peito, tá ligado? Porque, é, muita gente chega te peitando, tá ligado? E não sabe quem tu é, né não? Né não? Ninguém sabe quem tu é, mano. Isso mesmo. E, 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 tem uma parte da minha letra que eu falo que menina de 14 não sabe lavar calcinha, mas sabe fugir de casa pra transar sem camisinha, entendeu, mano? É porque essa geração aqui, mano, as novinhas dessa geração, as crianças dessa geração, mano, tô saindo cedo, mano. Porque na, na minha geração, essa é, na nossa geração aqui, mano, na nossa geração, as no, as meninas não tinham nem liberdade, mano, tá ligado? As meninas não tinham liberdade, agora, é, agora tá bagunçado. As meninas agora, mano, as meninas, as meninas, é, já sabe, é, já sabe bolar um beck, já sabe tomar uma catuaba, já fica livre, parceiro, entendeu? É, é, já fica livre, e também tem um, tem um verso na minha letra também, que eu, que eu boto, é, é, como que é mesmo, é, deixa eu me lembrar aqui, ó, na Bíblia não matarás e os pentes descarregando, parceiro, essa daí foi forte, tá ligado, mano? É porque, olha, na Bíblia tá escrito, não matarás, mano, não matarás, e os caras, ó, pô, 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 mano, descarregando o pente, parceiro, descarregando na tora. Não sabe, não quer saber quem é, não quer saber que tem família, não quer saber que tem filho. Mano, só tá descarregando, e alegria pras crianças, vagabundo, só inveja, mata gente inocente, merece tiro na testa, mano. É isso que se fala, mano, foi um verso atrás do outro, parceiro. Ó, mata gente inocente, parceiro, não sabe nem quem é, não sabe quem vive, não sabe se tem família, não sabe se tem filho, mano. Ainda mais, ainda fala mal da minha Zona Leste, parceiro, não é não, Casquinha? Já fala mal da minha Zona Leste, pô, tá doido, velho? Fazer o churrasco na laje, que isso é proveito pra gente. Fazer o churrasco na laje, mano, respeita a gente que nós nascendo, pô, tá ligado? Porque ninguém divide o setor por setor, tá ligado? Ninguém divide o setor por setor, tá ligado? Ninguém divide o setor por setor, mano. Porque Zona Leste é o Zona Leste, Zona Norte é o Zona Norte, Zona Oeste, Zona Norte é o Zona Sul, mano. Todo mundo vive o que vive, mano. Zona Leste é só um bairro, todo mundo joga o nosso bairro. Porque tem crime, tem droga, mas ninguém vem pela outra parte, mano. Que tem criança, tem gente inocente, tem gente que corre, tem gente que anda. E julga todo mundo por bandido, ninguém é bandido não, mano. Todo mundo morre igual, mano. É, todo mundo é papai da terra. É, mano, é tipo o dia dos namorados, tu vive com os namorados? Não, parceiro. Olha, dia dos mortos, tu vive com os mortos, tu morre sozinho, parceiro. Não tem essa não, mano. Todo mundo vai pra mesma coisa, todo mundo vai pro caixão, mesma vala, parceiro. Então é isso que eu penso. Manda casca. Pô, mano, é isso mesmo, ó. Se eu for relatar aqui, mano, só que vocês falaram aí, mano. Já é mais do que um passo de tudo isso. E, pô, o que eu posso falar é, glória a Deus, mano. Glória a Deus, muita fé em Deus mesmo. Porque, se não for da vontade de Deus, mano, é da vontade de quem? Vontade de nós ter, mano, mas se Deus não abençoar, quem é que vai abençoar pra dar certo? Então, eu dou um glória a Deus, ó. Agradeço muito de conhecer essa rapaziada. E aí, se eu for falar de como eu fiz meu som, mano... De como eu fiz, mano, esse bagulho aí, ó, mano... Tu é doido, mano, é muita história, assim, ó. O maior respeito pra mim, ó. Eu comecei a ouvir rap, mano. Eu me lembro que eu era... Eu era moleque, mano. Em 2002. E eu me lembro que eu ouvi o Eduardo Tadeu, facção central, mano, assaltar o banco. Caralho, foi o primeiro rap que eu ouvi, mano. Gostei. E, desde lá, eu comecei a ouvir rap, a ver Racionais, RZO, Elião. Os caras muito bons, mano. Os caras que... Que eu já expliquei aqui pra rapaziada que o meu estilo de cantar rap, o meu instinto, mano... Ele sempre vai ser de precariedade, de favela. Eu não quero fazer igual os caras botar a camisa larga, botar um tênis no pé firmeza e mostrar o que não tem, pros outros verem, pensar que eles têm. Isso daí não existe, mano. Eu quero ver tu mostrar a realidade. Mostrar que tu mora lá mesmo, que tu desce a escada, que tu sobe a escada, que tu passa uma hora na parada pra pegar um busão, que tu fica aí maquinando várias ideias, que nem é tua, faz querer ver um som. O meu som, mano, que eu faço uma parte nele, que eu falo que é do pequeno que faz o grande. Porque desde pequeno eu te vi na rua, fui morador de rua, fui pichador. E desde pequeno eu ali na rua, mano, eu cresci. E o que eu pude ver com tudo isso, mano, é que o tempo é uma pedrada. Ele passa rápido, uma hora ele tá ali na mão dos outros, uma hora ele tá na tua cara. E tem que ir pra frente, mano. Tem que ir pra frente, com fé em Deus. E pra mim não é fácil, nunca foi. E se nunca vai ser, eu não sei. Mas cada um ser quadrado, e um passo de cada vez. E a caminhada da gente, é a gente mesmo que faz. Ninguém caminha pela gente, pra mim ter certeza. A gente só tá começando. Todo sábado. Então é isso, rapaziada. Olha só. Quero dar aqui as considerações finais pra rapaziada aqui. A próxima geração do Favela 2 já tá aqui presente. Os caras vão lançar a parte 2 aí. Fala no 2, você não é um reto, mano. Quem é o mano aqui? Jony. Jony, fala um pouquinho. Satisfação, galera. Jony MC é o seguinte, é. O primeiro, o primeiro trampo que a gente ia fazer, que era esse, né? Da favela, a favela é nós e a gente, entendeu? Eu não pude colar, vocês podem não ter me conhecido por causa do clipe que vocês ouviram. Mas rolou o som, eu falei pros manos, se eu não puder pra mim colar, pode fazer o som que é nós. Infelizmente, a minha avó tava passando mal no interior, tava passando mais a cidade, também tava passando mal, tava quase pra, entendeu? E pra aquele lugar que você já sabe. Aí eu tive que ir, entendeu? Eu tive que levar os remédios daqui. Por isso que eu não pude colar no clipe com eles. Eu não pude explicar na hora, porque ninguém entenderia. Bom, mas é o seguinte, a gente tá aqui, a gente já conversou direito, todo mundo entendeu. E a favela 2 vai rolar. A minha parte já tá pronta, que eu ia fazer no primeiro favela 1, entendeu? Que a gente fez. A minha parte já tá pronta. A gente vai fazer, é porque isso começou tudo lá atrás, entendeu? Eu me lembro muito bem que eu cheguei com o caixa, que o mano ali que conversou, falou com vocês. Mas a gente conversou, só eu e ele, entendeu? Antes de todo mundo aqui. Eu falei, mano, vamos gravar um som, mostrar da realidade. É nóis e é isso. Porque todo mundo aí coloca uma camisa nova e tal, Nike, tudo, entendeu? Quer dizer que é o foda e isso. Não. A gente só quer mostrar a realidade do que a gente passa. Porque todo mundo fala que é fácil, mas não é. Entendeu? Tipo, ninguém entende a nossa realidade. Fala que é no alerte é isso, tem bandido, tem aquilo. Como o Scott falou, tem criança aqui, entendeu? Acontece muito crime, várias coisas. Mas nem todo mundo é assim, entendeu? Todo mundo corre atrás do seu sonho pra lutar, entendeu? Pra chegar lá. Bom, inclusive eu tô fazendo meu corpo e me chega lá. Eu cheguei com essa família aqui, porra, me abraçaram de braços abertos, entendeu? Falaram, porra, não, Johnny, cola aí e tal. Entendeu? O nosso sonho é esse. A gente vai chegar lá até o fim, entendeu? É favela e é isso. Salve, salve família. Aqui quem fala aqui é o Neutro MC. Pessoal, vou falar uma coisa pra vocês. Que quando nós começou, a gente era humilde. Vendia bombom dentro do coletivo aqui em Manaus. Sendo uma profissão difícil. Mas mesmo assim, nós não desacreditemos. Acreditemos em todos aqui, ó. É apenas uma parte da família deve ser doce veneno rap. Porque a doce veneno rap, ela é grande. Ela nasceu na favela, nasceu na rua. Nasceu fazendo um alabalho no sinal, vendendo uma fruta na rua. A gente nasceu onde as pessoas humildes, onde as pessoas humildes estão. Porque muita gente que tem grana, muita gente que tá lá no alto, desconhece o talento que a gente tem aqui. Muita gente desconhece aquilo que a gente é. Porque nós é o rap, nós é a arte, nós é a família, nós é a rua. Nós é todo mundo, nós é o hip-hop, nós é o break, nós é a dança de salão, nós é o samba, nós é tudo reunido. Porque a gente é uma conexão. A nossa família é uma conexão, não só do rap, mas sim, abrange todos os aspectos da música. Porque a música em si, ela é uma família. E a família, ela cresce a cada dia a mais. E a favela parte 2 tá vindo. E ela vai ser grande. E se prepare, porque coisa boa tá vindo. Coisa boa tá vindo. Se prepare os ouvidos. O rap é a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Porque ele tirou nós da criminalidade. Tirou nós do fundo do poço. Nós não era ninguém. Hoje em dia nós somos tudo. Nós somos tudo. Porque o rap mudou a nossa vida e vai mudar muito mais. Mano, quem aqui, mano? Quem aqui nunca teve um passado precário, mano? Quem aqui? Aqui só é gente que é humilde, mano. É gente que veio lá do fundo mesmo. Aqui a gente não quer fazer som pra mostrar a mão na hora. Pra mostrar a palha da Ponta Negra, nem praça de congresso, mano. A gente quer mostrar onde a gente mora, onde a gente vive. A gente não quer fazer negócios. Não tô te criticando ninguém. Pô, o trampo de vocês é bom. Mas a gente quer mostrar o que é a realidade dentro de Maná, mano. A gente somos Zona Leste, mano. Que muita gente fala que Zona Leste é favela. Então é isso, rapaziada. Quem quiser contratar. Vou deixar o número de contato aqui da rapaziada que quiser contratar. Ou quiser ajudar na gravação do segundo clipe. Entendeu? Você, geral, que tiver condições aí, quiser ajudar os caras na produção aí do segundo clipe. Vocês vão poder acompanhar o primeiro também deles, que já tá gravado aí. Favela. Nós é favela. É isso, guys. Então, tamo junto. É nós, rapaziada, tamo toque aí. Ah, obrigado, mano. Qual é a favela? É favela. Entre bem com os escadões, entre cortes e vielas. Nós é favela. Nós é favela. Doce veneno. 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 Tchau, tchau.